Eu sou o Lidário Super Saiyajin Todos temeram o meu poder Buscaram o meu exílio por não poderem conter Uma força abençoada gerada no embrião Supera o patamar de um deus a destruição Isso não é nada pra mim Eleva a supremacia de um que que não tem fim Se eu treino e seu esforço não pode me abalar Ao seu estilo de luta eu posso me adaptar E eu me adaptei A cada transformação